Olá, eu sou o Sérgio Moreira, o médico responsável pelo pronto-socorro aqui de Santa Vitória. Eu estou entrando em contato com vocês, fazendo esse vídeo, para comunicar que nós estamos passando por um momento muito difícil, muito difícil. Hoje pela manhã, nós tínhamos uma reserva de oxigênio que ia durar só para mais uma hora. Depois de uma hora, não ia ter mais oxigênio para os pacientes internados. Nós estamos com mais de 10 pacientes pedindo vaga de transferência. Nós estávamos com os 18 leitos ocupados, todos os pacientes quase usando oxigênio. Esses pacientes iam morrer por falta de oxigênio. Graças a Deus a gente conseguiu que chegasse, mas a nossa demanda que era de 15, 18 balas por semana, a gente está gastando 20 balas de oxigênio por dia no pronto-socorro. Isso é muita coisa. Além disso, nós temos 10 pacientes precisando de vaga de UTI. Esses pacientes, muitos deles precisavam já estar entubados. Infelizmente a gente não tem ventilador para todo mundo, não tem medicação para manter todos os pacientes sedados, não tem de onde comprar, as empresas licitadas dizem que não tem o remédio, a gente não consegue comprar de lugar nenhum mais. Então a situação é dramática. Então se você adoecer e complicar, está difícil de oferecer assistência para todo mundo. A linha de atendimento de telefone está ficando congestionada o tempo inteiro, a gente está atendendo até na madrugada, paciente que ligou de tarde, se ligou cedo está sendo atendido de noite. Por favor, colaborem, evitem aglomerações, evitem contato. E se Deus quiser a gente vai conseguir sair dessa. Deus abençoe.